Fala galera, tem breaking news do Internacional, pois tem um zagueiro que também pode atuar como lateral direito, inclusive ele jogou pela Argentina na Copa de 2018, muito próximo de desembarcar no estádio Beira Rio, passei durante toda esta quarta-feira à tarde buscando maiores informações e tudo, tudo agora, aqui no meu canal, o canal de Salzano, você chega aqui, se inscreve, ativa as notificações, dá teu like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom pessoal, o Inter está próximo de anunciar a contratação do zagueiro, que também pode jogar como lateral direito, Gabriel Mercado, 34 anos, 1,81m, uma indicação do técnico Diego Aguirre, inclusive ambos trabalharam juntos lá no Al Rayan do Catar. O que que acontece? A partir desta quinta-feira, 1º de julho, o mercado fica livre no mercado, ele pode assinar aí com qualquer outro clube, pois o último dia de vínculo do mercado com o Al Rayan é justamente hoje, quarta-feira, 30 de junho de 2021. O Aguirre gosta muito desse jogador e também pelo fato de já ter trabalhado com ele, conhecer bastante as características desse atleta, ele solicitou à direção que fizesse esse movimento e o Inter, sim, está próximo de fechar essa contratação, sem custos, pois como ele está livre a partir desta quinta-feira do Al Rayan, ele viria apenas pelo salário. A tendência é que este negócio seja fechado com o mercado desembarcando em Porto Alegre e fechando um contrato até dezembro de 2022 com o Internacional. Gabriel Mercado surgiu no Racing da Argentina, depois foi para o Estudiantes, mas foi no River Plate com o Marcelo Galeardo, a grande fase da sua carreira. Eu até fiz um levantamento e fiz maiores pesquisas, conversei com o Sebastian Sur, que é um setorista lá da Rádio Continental da Argentina, um repórter muito bem informado sobre o River Plate, cobre o clube há muitos anos, e ele me disse o seguinte, que o Gabriel Mercado era um jogador de muita confiança do técnico Marcelo Galeardo, ele não abria mão desse atleta sempre que o River ia atuar. E tem também o seguinte, foi campeão em 2015 da Libertadores pelo River, o River que venceu o Tigres, que eliminou o Inter do Diego Aguirre, por coincidência, nas semifinais, conquistou também a Copa Sul-Americana de 2014, a Recopa Sul-Americana de 2015, entre outros muitos títulos. Lá no River foi o grande momento da carreira do Gabriel Mercado. que se transfere em 2016 para o Sevilha da Espanha com o Jorge Sampaoli. E eu também conversei nesta tarde com o Juan Ramon, que é nada mais nada menos o chefe de imprensa lá do Sevilha. E ele me disse exatamente o seguinte, eu vou repassar aqui os detalhes que tive da conversa com o Juan Ramon. Ele me disse o seguinte, fez rasgados elogios ao jogador, abre aspas. Uma grande pessoa, um ótimo profissional, se dedica muito aos treinamentos e também aos jogos, é um defensor de primeira linha, muita experiência, ele pode jogar em várias funções ali no sistema defensivo. Se o técnico optar por quatro defensores atrás, atuar como zagueiro central, também atuar no sistema de três zagueiros. E também na lateral direita, ele pode acrescentar bastante. O Sampaoli gosta muito do seu futebol, tanto é que levou para a Copa do Mundo de 2018. As palavras aí do Juan Ramon, o chefe de imprensa do Sevilha, fazendo muitos elogios ao Gabriel Mercado. E na Copa do Mundo de 2018, com o Sampaoli, ele aproveitou que já conheceu o jogador e levou para o Mundial da Rússia. Ele só não jogou na estreia contra a Islândia, empate em 1x1. Depois, ele esteve em campo na derrota para a Croácia por 3x0, na vitória contra a Nigéria por 2x1, no encerramento da primeira fase. E ele, inclusive, vocês vão lembrar muito desse jogo. França 4, Argentina 3, na Copa de 2018, um dos grandes jogos daquela Copa. Quando o jogo está 1x1, vocês lembram que o Messi chuta e a bola desvia num jogador da Argentina e engana o Lorris? Pois bem, a bola desviou no mercado. Ele que marcou o gol da virada da Argentina, mas depois a França acabou virando aquele jogo. E o time aí comandado pelo Sampaoli, que tinha o mercado na zaga, tendo também o Lionel Messi como grande astro, acabou sendo eliminada do Mundial de 2018. Portanto, as referências são as melhores possíveis. Gabriel Mercado tem o seu futebol admirado por Marcelo Galhardo, técnico do River Plate, e Jorge Sampaoli, atualmente no Olimpique de Marsella. Zagueiro, que também pode ser lateral direito, 1,81m, 34 anos, muito próximo de ser jogador aí do Internacional. Tá legal? Gostou do vídeo? Dá teu like, joinha bacana. Mais tarde a gente volta com a análise dos jogos. Inter e Palmeiras, Juventude e Grêmio. O trabalho aqui não para e é com muito prazer que a gente leva sempre esse conteúdo de qualidade pra você aí que nos acompanha, tá certo? Valeu, aquele abraço!